Parece mentira, mas é verdade. Neste mês a Adrenalina Sportbike está vendendo aquela bicicleta que você tanto sonha em até 18 vezes. Isso mesmo, parece até mentira, mas não é. Bicicletas hoje, com um ano de seguro grátis e você pode parcelar em até 18 vezes. Não acreditou? Venha conferir. Neste mês a ordem do patrão é para não perder negócio. Pode trazer seu orçamento. Aqui você já vai sair pedalando. Adrenalina Sportbike, o seu bike shop em Taguatinga. CNA 3 na Praça do DI. CNA 3 na Praça do DI.